A temporada de praia de São Félix do Araguaia acontece no período de 6 a 28 de julho E nos dias 19 e 21, cantores e compositores vão participar do Festival Araguaia da Canção Que já é tradição na temporada de praia No último final de semana, dia 13, São Félix recebeu mais do dobro da sua população Muito sol e muita gente bonita na Praia do Morro Índios carajás expuseram seus artesanatos e fizeram pinturas no turistas Teve a primeira mostra da escultura na areia No sábado à noite, o espaço foi pequeno pra tanta gente Para assistir o show de Vito e Léo Na hora que eles entraram no palco, a multidão foi o deliro E cantaram as principais músicas Quando você sona assim Queria não pensar que vai tocar Queria que não fosse uma mulher Mas sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso de olhar para os olhos E sem chorar dizer Segundo os organizadores do 25º Festival de Praia Mais de 10 mil pessoas participaram do show Para o prefeito, superou as expectativas Eu acredito que superou mais de 10 mil pessoas Eu observei do alto a população A comunidade São Férgio estava quase que em peso ali E as ruas não estavam comportando carro Pessoas de fora Eu calculo ali a coisa de 12 mil pessoas No mínimo Pelo volume de pessoas Foi um sucesso absoluto E o bonito que o pessoal me cumprimentando Agradecendo, me dando os parabéns pela festa E eu me sinto duplamente honrado Porque eu faço isso do coração Eu acho que é compromisso nosso Esse festival de praia já tem uma tradição Já começou há 25 anos atrás E tem melhorado ano a ano Deus permita que com a saída desse asfalto Agora que a gente acredita São Férgio realmente vai se consolidando cada vez mais Como um polo turístico importante E é isso que nós queremos Que essa cidade se transforme Num polo turístico Não só um polo turístico sazonal Durante o verão Mas também aproveitando a época das cheias O Rio Araguaia é muito bonito nas cheias Os lagos e tudo Tem outras atrações importantes para se vir aqui E nós vamos evoluindo também Conforme as necessidades E conforme a demanda desses turistas Que vieram aqui Eu queria ser um anjo Eu queria ser um anjo E não passo apenas dois E não passo a 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 passo Obrigado.